Agora eu vou gravar. É nóis! E aí, molecada! Mais um Domingão! De motos malucas, loucas e má. Como é que é, velho? É nóis! Começar por aqui. Tava zack, muito louca. As de trezeira, as de trezeira. Buel, buel, buel. A buel é legal. Buel, buel, buel. Te levo pro motel. Chegada, menina. Buel, buel, buel. Eu te levo pro motel. Ó a Suzuki é muito louca, velho. Ó a XT, que o povo ama. Quer dizer, os pandeirão ama. Boulevard. Ó que louquinha tá essa titanzeira, velho. Pão na máquina. Hã? Esse? Deve ser daquela CGS 98 pra baixo. Puxa o documento dela, no Sinesp. Parece. Esse é o mesmo motor aí, no original. A gaioleira do Cavernoso. Os RDzinha, RDzinha. Thrive. Truxton. Thrive da Truxton. Muito louca. E aí, pia? Bate aí! Nice, pia! Twin 900. Nossa, hoje tô perdidão aqui de moto, velho. 2.1400, muito louca. Abraço. The Harley. Harley é doida, velho. Transalp. Tigerzona. Olha que Yamaha linda. Yamaha. Ó, Guzi. MT. 07. Vamos ver os carrinhos antigos aqui. Willys. Placona preta. E vou te dizer. No vídeo não dá pra notar, mas a pintura tá maravilhosa. A restauração perfeita. Vamos ver que a gente vê aí que tá feio na foto. Só a lanterna que já tá zoadinha, né, pela idade. Diplomata. Um mais lindão que o outro, vai, né? O pneuza muito doido. E esse também tá com a pintura maravilhosa, velho. Fusquinha lá do outro lado, golzeira. Olha a rodinha louca. Nunca tinha visto essa roda no gol, velho. Olha a C14 lá do outro lado. Olha que restauração linda. Bandidona. Qual que tá? Polvicão. Olha que linda. Mas é linda. C10. E tá com o câmbio original ainda. Uau. 44263. 44 mil só rodado. Já não virou. 4.5 litros com filtro. Isso aí, ó. Tudo trocadinho o filtro. Tá bonitona, velho. Olha o corcelzinho lá. Vê aqui cadê tão caravan. Corcelzinho preto e laranja. Tem uns pontinho pra fazer, mas tá legal também. Top aí que já tá mexidão. Já tá mexidão. Tem um motorzinho da criança. Olha os carburations, velho. Tem óxido nitroso? Tem, velho. Caramba. Caramba. Tá doidão, hein. Olha que bonitinha que tá essa daí, velho. Caraca, velho. Filé do boi. Filézão do boi, hein. Olha o jipinho muito louco. Olha o táxi, velho. Que top. Olha o dourado São Paulo. Clube do Scott. Muito louco, muito louco. Que pintura linda. Uau. Lindo por demais. Bem pintado. Eita lasqueira. Olha a coisinha linda lá do outro lado. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau.